O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é? O que é o que é? 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 I? É? uma especialidade em esta receita. Esta receita vem de Mme Chanda Joel. Ela vive em Kinshasa Minza, em frente da região do Nudutel. Ela não deu sua adeira, porque ela não vai vir ela mesma para apresentar esta receita à televisão, mas ela ainda querendo que alguém o faça à sua place. Nós vamos então fazer esta receita à sua place. Evidemment, nós precisamos de um quadro. E como esses últimos dias, como vocês viraram, nós estamos fazendo um pouco a fome ao Bistro de la Presse para que ele possa permitir utilizar seu quadro. E bem, ainda mais uma vez, o Bistro de la Presse, em Mme Chanda, nos permite realizar esta receita. Evidemment... O Bistro de la Presse 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 A CIDADE NO BRASIL 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 BEL HOLANDAIS, BEL HOLANDAIS, BEL HOLANDAIS E aí 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 E aí